Muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral. A gente está acompanhando diariamente a movimentação aqui na Caixa Econômica, que a gente percebe que era o ponto de maior aglomeração nos últimos dias. Hoje a situação está bastante diferente. Vou conversar aqui com o Marcos, que ele vai explicar para a gente, ele que é da Polícia Municipal, o porquê. E hoje está assim, já que diariamente eles estão por aqui. Por que o movimento diminuiu, Marcos? Como podem ver, está bem vago, ainda são nem 10 horas. Porque a agência mudou o horário de atendimento. As oito em ponto já começou a atender pessoal interno. Os vigilantes estavam auxiliando a parte externa, na orientação. E é final do pagamento da primeira parcela do auxílio do governo, de 600 reais. Como é que está o trabalho da Polícia Municipal em relação à fiscalização? Bom, infelizmente, não sei se tiver pouco. Ainda não responde tão bem a altura para a necessidade do município. Nós temos não só a sede como os povoados. Sabemos aí de informações que já até averiguamos de pessoas em chacras, festejando, comemorando. No último plantão nosso, que foi domingo, tivemos uma queixa lá no espaço do posto Planalto, onde existiam pessoas, uma aglomeração de mais de 20 pessoas, festejando, ligaram o som do carro e estavam bebendo à vontade. Aí é complicado porque, assim, o que nós pedimos é que o cidadão se conscientize. E o que a gente vê é que o maior problema é a falta de consciência do nosso cidadão. Fomos no local, averiguamos, dispersamos, ficamos na questão de orientar. Demos o tempo para pagar a conta e saírem, se não, iríamos conduzi-los. Em relação à fiscalização aos comércios que estão proibidos de abrir, teve uma operação ontem? A operação a gente está tendo desde segunda-feira. O decreto de calamidade pública foi publicado no dia 2, então a partir da triplicação já estava valendo. Os comércios, como aquele, por exemplo, ele fica aberto para receber de conta. Então ele atende, recebe o cliente na porta, despacha e vai embora. Esse momento está tendo. O que foi feito, e está sendo feito, é o evito de aglomerações. Tem até a metragem para restaurantes, por exemplo, de no máximo 3 pessoas por 5 metros quadrados. Está lá no decreto. Só colocando que as pessoas que desobedecerem esse decreto, principalmente os comerciantes, eles podem ter uma multa de R$ 250 por dia e até perder o alvará de funcionamento. Aqui de frente à caixa, o pessoal da Polícia Municipal, além de fazer esse trabalho, também realizaram a demarcação dos locais, foi isso? Bom, a Prefeitura, previamente, com a instalação das tendas, demarcou, como podem ver, o espaço, demarcado com bolas brancas, para dar distância segura entre os que estão na fila. Contudo, a gente insiste, a gente orienta. E o nosso maior empecilho é a falta de educação da população, em não se manter no local demarcado. Aí, Paulo, a gente segue com você, diretamente dos estúdios aí do programa Balanço Geral. Use máscara, viu, meu amigo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.